Interrompemos nossa programação normal para afirmar que Domingo tem vídeo! Não perca! Domingo de manhã, vídeo da... Garboca! Domingo tem vídeo! Então você prepara aí a pipoca, prepara aí o cafezão com leite gostoso, pão de queijo, pão com manteiga, pão com o que? Você gosta? Com manuese e Nutella! Pão com manuese e com Nutella, sabe por quê? Porque domingo tem vídeo! Horário padrão, 9 horas de Brasília, e olha, o vídeo da Garboca de quase uma hora, gente! Quase, quando eu acabei de editar o vídeo, não acreditei, deu uma hora de vídeo! Então, Domingo é um especial, certo? Porque domingo tem vídeo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.